Prevenção à violência contra a juventude negra em forma de poema e fotografia. Um concurso vai selecionar os 30 melhores trabalhos sobre o tema. O repórter Ricardo Carandina está com a Secretária Nacional de Juventude e traz os detalhes pra gente. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. E o jovem negro, Renata, é hoje a principal vítima de homicídios no Brasil. Com a gente aqui para falar sobre o concurso Severine Macedo, Secretária Nacional de Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República. Secretária, qual é a intenção desse concurso? Boa noite. Boa noite. Bom, esse concurso tem como objetivo ampliar o diálogo na sociedade sobre a problemática da violência contra jovens negros no Brasil. A Secretaria Nacional de Juventude, junto com a Secretaria de Promoção da Negridade Racial, coordena o Plano Juventude Viva, que é a de ampliação de direitos e oportunidades para os jovens dos territórios mais expostos à violência no Brasil. São 132 municípios. E uma parte da estratégia da campanha, do plano, é fazer campanha de mobilização da sociedade. Discutir com a sociedade, com os jovens das escolas, nos bairros, nos territórios. Porque tem um problema do racismo muito forte, que faz com que esses jovens sejam mais expostos à violência, os jovens negros. Mas também tem o problema da banalização da violência à sociedade. A sociedade ainda repete muito essa questão da violência, é comum, é naturalizada, a gente não pode mais permitir que seja naturalizada. Então, esse concurso quer estimular os jovens a pensar no assunto, a escrever poesia, prosa, a fotografar realidades e situações de violência, o que expõem esses jovens nesses territórios. E a gente quer, com esse concurso, dar mais visibilidade, fazer publicações, fazer debates, fazer com que esse tema cada vez mais ganhe espaço na sociedade, na mídia, nas escolas, nas famílias, em todos os espaços de convivência dessa juventude. Assim como ampliar direitos e oportunidades. Então, o plano junta esse VES mais na mudança de cultura, de valores, de pautar a sociedade e, ao mesmo tempo, garantir os direitos para que esses jovens tenham mais condição de inclusão, de autonomia e emancipação no momento favorável, no momento que o Brasil cresce, gera emprego, erradica a pobreza, aonde que ocupa o lugar esse jovem. Então, o que a gente quer para 2020? Em 20 de novembro de 2020, no dia da igualdade racial, no dia da consciência negra, que Brasil a gente quer? Com mais oportunidades para a juventude, sem violência, sem morte de jovens negros, com jovens incluídos na sociedade. Então, a ideia é estimular isso, é pensar esse Brasil que a gente quer daqui a 20 anos. Quem é que pode participar do concurso, secretária? Quem pode participar do concurso? Jovens de 15 a 29 anos, qualquer jovem, estudante, não estudante, trabalhador, militante, voluntário, qualquer jovem do Brasil pode participar. Não podem servidores públicos, obviamente, pessoas vinculadas à Secretaria Nacional de Juventude. Então, é mais um jovem qualquer, que não precisa ser poetisa, poeta, não precisa ser fotógrafo profissional. A ideia é estimular com que qualquer jovem possa participar, qualquer pessoa que se interesse, pode acessar todas as informações aí no site juventude.gov.br e saber como que faz a inscrição, encaminhar, dentro dessas três categorias, poesia, prosa e fotografia, encaminhar para a Secretaria Nacional de Juventude, por meio virtual, físico, até o final agora do mês de abril, até o dia 30 de abril. E a gente vai estar selecionando e divulgando os resultados até o dia 30, desculpa, até o dia 20 de junho desse ano. Bem, então, obrigado à Secretaria Nacional de Juventude, Severine Macedo, Secretária Nacional de Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República. Recordando, as inscrições vão, então, até o dia 30 de abril. E informações estão no site www.juventude.gov.br. E aí